E aí, como é que vocês estão? Sim, com esse microfone fica parecendo aquelas meninas, sabe? Aquelas blogueirinhas que fica fazendo ASMR. Você já viu aquele vídeo da mulher comendo um pepinão? É sério, é o melhor vídeo do mundo. Hoje eu tô mega feliz de estar gravando esse vídeo, sabe por quê? Porque é o primeiro desenha mais vídeo reação. E sabe o que é isso? É eu dando dois motivos pra você continuar assistindo esse vídeo. Eu vou mostrar o processo do desenho, depois eu entregando o desenho pra pessoa. Se você ficou curioso e quer ver, por favor, continue o vídeo. Já deixa seu like e já se inscreve no canal. Sério, por favor. Vamos lá. Então, eu já comecei já com o desenho esboço, né? E eu tô primeiro demarcando o que realmente eu vou precisar. E depois eu vou apagar certinho pra não ficar muito riscado. Esse vídeo não vai ser tão didático. Eu vou explicar mais pra vocês como é que foi. Como é que foi conhecer o Rizzi. E também como que eu tive a ideia de desenhar ele. Bom, tudo começou depois que eu subi que ia ter um festival de youtubers aqui na minha cidade. Que ia vir o Rizzi. E eu já sempre fui muito fã do Rizzi. E eu conheci ele fazendo os personagens dele pelo Facebook e tal. E daí eu vi que ele também é cantor. Ele é ator há bastante tempo. E eu fui cada vez gostando mais do trabalho dele. E então, até foi por isso que eu decidi desenhar o Rizzi. E não algum personagem dele. Justamente por gostar de vários personagens dele, né? Mas o show que eu fui ver no festival era o show da Dete Peixeira. Que foi massa pra caramba. Eu ri pra caramba. Eu já tinha ido num outro show dela. Dele, né? No caso. E foi bem legal. Foi também no mesmo lugar. E tava bem cheio. O show tem uma cena massa pra caramba. O cara atua pra caramba. O cara canta também pra caramba. Quem já conhece o CD dele sabe. E quem não conhece, trate de conhecer. Depois do show tem uma sessão de fotos. E daí a gente fez, né? Tudo certinho. Eu mostrei o meu desenho. Ele gostou. E meu amigo também tinha feito um quadro pra ele. Uma Frida. Aquele meu amigo que pinta. O Lucas Marcos. Que eu já falei dele aqui no canal. É que eu tô prometendo de trazer ele aqui. Ele fez um desenho da Frida. Só que o desenho tava enrolado em tipo um mil plástico bolha. Então o Rizy sugeriu pra gente esperar a sessão de foto acabar. Pra depois ele ver. E a gente se esperou, né? Foi. Não demorou muito, né? Porque a gente era um dos últimos também. Por sorte. Aí depois ele levou a gente pro camarim. E daí lá tava todo mundo. Todo mundo da equipe dele. Tava também o Biel. Eu também gosto do Biel. E daí ele foi muito legal. Eu consegui gravar um vídeo bem pequenininho dele vendo o meu desenho. Mas eu não gravei mais porque eu não queria, sabe? Estragar aquele clima que parecia ser bem reservado, sabe? Eu não queria ser invasivo. Então o vídeo ficou bem curto mesmo. Mas já é legal. Vai ser o primeiro vídeo reação do canal. Eu tô bem feliz. E justamente por ser o Rizan, o cara que eu gosto tanto. Ele é um artista massa pra caramba. Ele é talentosíssimo. E eu me diverti muito no show. E ele foi muito humilde. Ele foi muito humilde. Ele levou a gente lá pra dentro. Ele conversou principalmente com o meu amigo. Que eles se entenderam já de cara com os memes que eles conhecem. Eles ficaram conversando. Foi massa pra caramba. Ele bateu foto com a gente de novo. Ele fez um boomerang com a gente. Ele conversou. A gente ficou conversando com ele até ele pegar o carro pra ir embora. Foi realmente bem mais do que eu esperava. Eu achava que eu só ia entregar o desenho pra ele. Ali na hora da sessão de fotos. Que a gente ia bater uma foto e pronto. E se eu soubesse que tudo isso ia acontecer. Sinceramente eu ia mais preparado mesmo. Mas foi bem legal. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse desenho que eu fiz. Eu ainda vou fazer um tutorial de como eu faço meus desenhos. Por isso eu não expliquei nada sobre ele. É mais um desenho e conversa ao mesmo tempo. Então é isso. Vamos lá. Eu sou pra lá. Vai levar de volta. Gostasse? Meu Deus, tu fez uma plástica em mim. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta do Rizzi, comenta aí embaixo. Manda pros seus amigos que gostam do Rizzi esse vídeo. Se você gosta de desenhar também. Comenta aí embaixo quem que vocês querem que eu desenhe agora. E não se esqueçam. Continue desenhando.